E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse me apeito antes, você foi os meus amores Não vou ser uma loucura na minha cabeça, mas quando eu me solto Respirei aliviado, é do amor do Arnaldo, tanto tempo A gente se prender à doa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Alamu Tichão! Tem a energia, tem a energia, e tudo é natural Alô, amiga, sua louca! Tem a mão, que gira você Competição aí, galera, de mergulho à distância Vai, Jean-Carlo, vai, vai, vai Volta, Rodrigo, volta, volta Não deu nem pra sair, hein, Jean? Tá louco! Um, dois, três e já! Vitória dos meninos aí, ó, por pouco, hein? Briga de galo hoje aqui, ó Dia 1º de janeiro de 2018, meninas contra meninas Acelera, bora, bora, bora! Cadê o conflito? Bora! Aê! Empate técnico, empate técnico Os dois caíram, hein? Os dois caíram, hein? Daqui a pouco o desempate aí pra vocês E aí, galera, ó Dia 1º de 2018 Dia 1º de janeiro de 2018 Briga de galo aqui, meninas contra meninos Vai lá, vai lá! Um, dois, três e... Bora, Rafael! Ah, os guris vão ser desclassificados, hein? Ah! Entra! E aí, galera, vou... Dar um solto aí Ruizinho demais, hein?